O ex-peixeiro que hoje fatura milhões com purificadores de água. Ó, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do Hélio que começou a sua carreira como peixeiro, depois ele se tornou um vendedor e mais tarde ele foi trabalhar com purificadores de água. Essa é uma história bem interessante, eu conheci ela em uma matéria e eu vou transmitir essa matéria agora para você também conhecer essa história. E depois eu volto contando três lições que eu aprendi com a história do Hélio. Beleza? Vem comigo então! Quando eu comecei minha vida profissional, eu limpava e vendia peixe. Hoje eu sou empresário, sou fundador da Hawkeye International Company, uma empresa que fabrica e aluga aparelhos para tratamento de água. Eu nasci numa cidade chamada Cardoso. Cardoso é uma cidade que fica próximo de São José do Rio Preto, 60 quilômetros de São José do Rio Preto. Eu perdi minha mãe quando eu tinha nove anos de idade. Sobrou eu com nove, minha irmã com oito, meu irmão com dois anos. Com um ano, dois anos de idade, meu pai já veio aqui para São Paulo e eu passei basicamente toda a minha vida, eu cresci aqui em São Paulo. Então a minha primeira experiência profissional foi com meu pai. Meu pai ia para a feira, trabalhava de empregado e eu ia no final de semana para ajudar na feira para poder ganhar meu dinheirinho. Eu trabalhava numa barraca de feira de peixe, a gente acordava uma hora da manhã, uma e vinte eu pegava o ônibus, três e meio eu chegava no Seasa, seis horas da manhã a gente ia para a feira para montar a barraca e voltava duas, três horas da tarde e a gente estava chegando. E depois eu ia para a escola à noite, mas depois eu não estava aguentando mais. Aí eu tive que optar. Eu peguei e parei de estudar. Na feira, o máximo que eu ia conseguir ia ser dono talvez de uma barraca na feira. E aí eu resolvi sair da feira. Só que quando eu tomei essa decisão, eu falei, vou procurar outro emprego. Aí eu comecei a descobrir a realidade. Eu não tinha estudado e eu não sabia fazer mais nada na vida além de limpar peixe. Mas eu tinha uma provisão que eu achei que eles não exigiam nada, não exigiam experiência, não pediam absolutamente nada. Adivinha do que foi? Vendas. Pulando de empresa em empresa, eu achei uma empresa que me ensinou a vender. Eles me ensinaram a vender, me ensinaram a recrutar, treinar, motivar, dirigir a equipe de venda, me ensinaram a falar em público. E comecei a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro. Eu com 26 anos de idade, eu já ganhava 40 mil dólares por mês. Eu tinha um amigo que entendia muito de venda, chamado Geraldo. E eu sempre ia conversar com ele porque toda vez que eu ia falar com ele, ele me ensinava. E esse Geraldo tinha uma fábrica de filtro d'água que ele tinha montado e não tinha dado certo. E toda vez ele falava pra mim do segmento de filtro d'água, que filtro d'água era bom, não sei o quê. Aí, olha a conversa dele. Ele falou assim, quantas vezes você limpou a tua caixa d'água no passado? Ele falou, você sabe onde fica a caixa d'água? Eu falei, ah, acho que fica no telhado. Ele falou, o telhado é um lugar escuro, é um lugar quente. Tua caixa d'água não é lacrada, ela só tem uma tampa em cima. Por essa tampa tem uma fresta, passa poeira, passa formiga. Dá aqui, vai. Me dá dois filtros aí que eu já comprei o teu filtro d'água. Eu vou instalar na minha casa. Na hora que eu fui instalar, tirei a torneira da parede. A hora que eu olhei o buraco da torneira, saiu um caldo preto assim, ó. Caldo preto. Enfiei o dedo ali dentro e, mundo, foi nessa hora que eu percebi, pô, eu tenho uma oportunidade. Aí foi quando ele me deu esse bendito filtro, eu fui lá e comprei a fábrica dele. Eu não entendia nada de fabricação. Porque eu vendia, fazia prestação de serviço. Aí arrumei um sócio. Eu dei a sociedade, simplesmente porque ele era um dos bons vendedores meus. Dei 40% nele. Fiquei dois anos com essa fábrica, perdi tudo. E dia 13 de agosto de 97, meu segundo filho nasceu. Eu vou mudar de vida. Então, decisão tomada. Aí eu fui para o meu sócio e falei, ó, sociedade é o seguinte, não quero mais. Você escolhe. Ou você fica ou você sai. Eu tenho 60, você tem 40. Minha proposta é nos meus 60. Você me dá mil filtros d'água e 36 parcelas de 6 mil. Ele falou, eu fico. É sua. É sua. Eu vou me mudar para São José do Rio Preto. E vou começar a minha vida. E aí eu fui para Rio Preto com os mil filtros d'água e as minhas 36 parcelas de 6 mil que ele tinha que me pagar. Aí o que aconteceu? Eu comecei a vender os filtros d'água e os filtros d'água vendeu muito. E aí, devagarzinho, eu montei o sistema de distribuição. Depois a gente montou o sistema de franquia. Depois eu melhorei meu mix de produto. Depois eu fui para os Estados Unidos. Trouxe tecnologia diferente, diferenciada para os meus produtos. O que eu aprendi na minha vida? Todas as coisas ruins, elas caminham para o bom, para o bem. As dificuldades que eu passei, elas são justificadas aqui na frente. Mas eu acho que elas são justificadas quando você persiste. Quando você não desiste. Quando você mantém a tua crença. E aí, o que você achou da história do Hélio? Gostou? Não gostou? Deixe aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião. E melhor, me diz qual foi a lição que você tirou dessa história. Eu vou te contar agora quais que foram as três lições que eu tirei dessa história. Sendo que a primeira lição é, busque novas oportunidades. Isso mesmo. Teve um momento da história do Hélio, que ele tinha 19 anos. E ele percebeu que ele não tinha um futuro muito próspero na carreira de peixeiro. Ou ele não queria mais aquela vida para ele. O que ele fez? Ele buscou uma oportunidade nova. E aí, foi quando ele acabou entrando em vendas. E mais tarde, levou ele para uma outra área. Mas a lição que eu quero passar aqui, ela é bem simples. Se você não acredita que a área que você está atualmente vai ter um futuro próspero para você. Que você vai ser feliz. Que você vai fazer aquilo que você gosta. Que aquilo realmente vai te dar o retorno financeiro que você busca. A minha sugestão é que você busque novas oportunidades. E aí você pode manter o seu emprego por um tempo. Até você conseguir encontrar essa nova oportunidade. E fazer ela realmente dar certo. A segunda lição é desenvolva habilidades de vendas. Então, o Hélio, ele conseguiu desenvolver essas habilidades ao trabalhar diretamente com vendas. A minha sugestão é que você desenvolva habilidades de vendas. Porque elas vão ser importantes para você independente de onde você atue. Basicamente, todos nós somos vendedores. Uma vez que a gente precisa convencer um amigo de uma ideia. Uma vez que você precisa vender a sua imagem ao fazer uma entrevista de emprego. Ou uma vez que você queira realmente vender um produto físico ou um produto digital. Então, eu acredito que, tanto no mercado imobiliário, quanto em qualquer outro mercado que você for atuar, você vai precisar ter habilidades de vendas, habilidades de convencer outras pessoas, de transmitir ideias, de transmitir paixão por aquilo que você faz. E a terceira lição que eu trago para esse vídeo, que eu aprendi com a história do Hélio, é Não tenha medo de recomeçar. E no caso dele, esse recomeço aconteceu quando ele decidiu acabar com uma sociedade. Isso mesmo. Na verdade, isso aconteceu duas vezes, né? Aconteceu primeiro quando ele resolveu largar a peixaria e se tornar um vendedor. Depois aconteceu quando ele saiu das vendas e resolveu montar esse negócio com purificadores de água. E mais tarde também, quando ele resolveu acabar com a sociedade. Foram três momentos, na verdade, onde ele decidiu recomeçar. E aí sempre tem aquela regra do sucesso que é, você não pode desistir. E ao mesmo tempo, tem essa regra ou essa lição de que você não pode ter medo de recomeçar. Então, aqui a gente encontra uma polaridade. Nunca desista, não tenha medo de recomeçar. O importante aqui é que você entenda que você recomeçar não significa que você está desistindo do seu sonho de alcançar os seus resultados. Na verdade, você está desistindo, sim, de uma ideia que não serve mais pra você. E você está recomeçando algo que pode realmente ser o seu futuro. Bom, pessoal. Mas é isso, então. Esse aqui foi o meu vídeo de hoje. Esse aqui foram as três lições que eu aprendi com a história do Hélio. Eu gostei muito de trazer essa história, porque ela realmente pode te inspirar a colocar o seu projeto no papel e depois tirar esse projeto do papel, agindo pra fazer ele realmente acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz qual foi a maior lição que você tirou dessa história. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, compartilha também com um amigo seu. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! A feira, o que ela me traz de lição? Ela me traz a minha base comportamental vem da feira. Eu não aprendi isso em treinamento, não aprendi isso na escola, não aprendi isso em lugar nenhum. Eu sou disciplinado. Os últimos cinco anos que eu trabalhei na feira, eu nunca faltei. Nem doente eu faltava na feira. E eu levo isso hoje pra minha vida. Eu sou disciplinado. Eu corro atrás daquilo que eu não sei. Isso, eu tenho garra, eu tenho muita vontade de vencer na vida. Eu me esforço. Isso nenhuma escola ela te dá.